Hoje, nossa reportagem começa em Primavera do Leste, distante cerca de 250 quilômetros de Cuiabá. Esta é a fazenda do Valnei, que está acompanhando de perto a colheita dos 1.650 hectares de milho. A gente fala em sacas por hectare, na média de 158 sacas por hectare na fazenda. Ele é um dos pioneiros da região, trabalha com o cultivo de grãos há 37 anos. Cheguei aqui, a cidade quase não tinha nada, apagava a luz às 9 horas da noite, dia 6 da manhã. Era uma dificuldade muito grande aqui, muito grande. E claro, sabe como poucos quanto custa para formar um hectare de lavoura. Aliás, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o custo para formar um hectare nesta safra de milho foi superior a 3 mil reais. Essa média engloba os gastos com semente, fertilizantes, defensivos, mão de obra, combustíveis e outros custos operacionais. Mas a experiência deixa o seu Valnei tranquilo, porque ele sabe com quem pode contar. A Marge, nós estamos em uma parceria com eles há 15 anos, mais ou menos. E é uma parceria de armazenagem, de comercialização de grãos, de compra de insumos e fertilizantes. Parceria de verdade, bem diferente de uma simples relação comercial de compra e venda. Se hoje seu Valnei comemora uma produtividade alta, por vezes enfrentou sérios problemas. Nos momentos mais difíceis, a gente tem uma linha de crédito sempre disponível, que se você não consegue captar crédito, coisa parecida, a Marge consegue nos financiar num prazo safra com tranquilidade, sem muito problema. A gente trabalha todas as modalidades para atender o produtor, tanto em produtos, insumos, quanto em serviços. A gente tem um time de engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas também, que fica no campo provendo assistência técnica, fazendo a geração de demanda junto ao produtor, o desenvolvimento de produtos também novos que estão vindo para o mercado. E dentro disso, a gente tem um portfólio completo. A gente trabalha com defensivos agrícolas, pensando no controle de pragas, doenças, plantas daninhas. Trabalha com fertilizantes. Nós somos importadores de fertilizantes, matérias-primas, e também temos três plantas misturadoras de fertilizantes, sendo duas no Mato Grosso, um em Comodoro, a outra em Sinop, e a terceira planta está terminando de ser construída em Porto Velho, em Rondônia. A MAG se posiciona como um parceiro do produtor. Nós temos, além da área comercial, uma vasta experiência no ramo de produção. A MAG hoje é uma das maiores produtoras a nível de Brasil. Isso, então, a gente costuma usar como um grande ensinamento para nós e para o produtor. O que a gente usa nas nossas fazendas para a produção, a gente traz isso como experiência para compartilhar com o produtor. E o produtor tem acesso a essas informações no momento que ele demandar. Entendeu? Se tiver um momento de uma dúvida ou uma curiosidade, o produtor pode contar com a MAG e não restrito a uma relação estreita somente comercial. Eu diria que o contato que o produtor tem com a MAG é um contato além, simplesmente, de negocial. É uma relação de confiança, até mesmo porque se você permite que uma empresa entre dentro da sua propriedade e acompanhe o teu trabalho numa formação de lavoura, é uma relação de confiança muito bem estabelecida. Vamos dar um exemplo aí em casa de uma estiagem que ela pode afetar um município, ela pode afetar dois, uma micro região ou talvez até o estado inteiro. Entendeu? Então, nós que estamos inseridos nesse ambiente também como produtor, sentimos as mesmas dores que o produtor está sentindo lá no campo. Então, essa relação estreita faz com que a gente também, como empresa, tenha essa percepção do grau que realmente aquilo afeta a atividade do produtor. A gente pode trabalhar de forma à vista, pagamento à vista, pode trabalhar na forma de barter, que é o que a gente está falando, que é a troca dos insumos pelos grãos ou pela pluma de algodão. E também existe uma modalidade que ele não trava o grão num primeiro momento, ele faz como se fosse um adiantamento desse valor, onde a gente vende os insumos, né? E lá na frente, quando ele travar o grão, pode ser agora ou antes da colheita, ele trava o grão fixando o valor do grão, amortiza o valor dos insumos e a conta está liquidada. E se a gente olhar para um ano como esse, né? Que o mercado, ele rodou muito pouco ou rodou menos do que era a média histórica, quando o produtor deixou de travar o grão de forma antecipada, o algodão travou um pouco mais e esse grão veio a cair no momento da colheita. Então a gente tinha soja acima de R$ 150 no Mato Grosso, milho acima de R$ 50, próximo de R$ 60 no Mato Grosso. E no momento da colheita, infelizmente, aconteceu que o grão caiu. Hoje a gente está falando de níveis aí em torno de R$ 110, sendo que lá atrás, quando ele estava formando, ou antes dele formar a lavoura, o produtor teve essa opção de travar esse grão no futuro, né? Com um preço melhor e melhorando com certeza aí os custos da lavoura no formato de grão, né? Com o passar do tempo, construiu e fortaleceu a nossa relação de confiança. Eu acho que muito voltado também e fortalecendo a nossa parceria numa visão que nós somos agro, que nem a gente já citou, pela própria companhia também está vivendo as dores do produtor, essa relação de confiança, ela se fortalece ainda mais, porque a gente realmente consegue viver o ambiente que o nosso agricultor vive. Nós temos casos que a gente pode estar dentro da companhia, que estão com a gente há 30, 35 anos, produtores que entregaram a primeira carga quando a Amage esteve no Mato Grosso e estão até hoje dentro do nosso hall de clientes e clientes fidelizados, assim dizendo, que operacionalizam toda a sua comercialização com a Amage e toda a sua aquisição de insumos também com a Amage. Eu acho que a Amage tem um trabalho e ela completa todo esse trabalho com o portfólio e isso cria essa relação estreita. A gente costuma brincar que quando a gente conquista um produtor, a gente não quer perder ele e realmente é o início de uma relação duradoura. E a gente tem muitos exemplos dentro de casa que comprovam esse entendimento nosso da valorização, da parceria, da confiança, da transparência e do conte comigo. Quer dizer, eu estou aqui, o que você precisa? Tamo junto nessa jornada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.